Ar-condicionado é uma coisa de luxo, então, pra ser uma ideia, eles ainda usam fax e chegam a ser debochados com você. A burocracia é tanta que a papelada que eles pedem, o tempo que pedem, muita gente acha mais fácil ir casar na Dinamarca. Olá, olá, meus amigos YouTube espectadores, eu sou a Grazi, esse é o canal Apenas Minha Jornada. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o lado de vida de imigrante aqui. Eu vim morar na Alemanha, né, em busca de uma nova vida, melhor qualidade de vida. Mas, como não existe um lugar perfeito, logicamente aqui vai ter diversas coisas ruins, que me desagradam, enfim, que eu não gosto, né. E agora eu vou listar alguma delas. Uma que me incomoda muito aqui, que eu acho que é cultural, mas da Europa no geral, né, e na Alemanha talvez em Berlim seja mais forte, não sei, é a questão de ter muitos fumantes. O cigarro aqui é muito abrangente, muita gente fuma, muitos jovens fumam demais. E em Berlim acho que um problema maior é que as leis são meio frouxas, então muitos lugares ainda permitem que você fume dentro de locais fechados. Tipo, vai em bar, estão lá fumando, você entra e sai defumado. Então mesmo que você não fume, você vai virar um fumante passivo naquele local. E isso eu detesto, eu acho muito ruim, né. E aqui também em Berlim, muito ruim, você vai em locais públicos que sabem que não necessariamente fechados, mas é proibido fumar, como por exemplo a plataforma do trem. E as pessoas fumam, então nem aí, não respeitam se a fumaça tá indo na sua cara ou não. Então é uma coisa que eu acho um péssimo. Outra questão que eu acho bem chata, assim, que eu não sei se é meio cultural, do alemão, enfim, mas eles não sabem se comportar em multidões, em filas. Por exemplo, você vai pegar um trem na plataforma, as pessoas não se distribuem ao longo da plataforma. Elas sobem a escada, acessam, se aglomeram no mesmo cantinho. E isso vale também pra quando entra no trem, entra no ônibus, todo mundo entra e fica parado na porta. Ninguém vai ao fundo, talvez falte aí o cobrador, o famoso cobrador pra largar aquela, né. Subindo, passando, bem ao fundo, por favor. E as pessoas não têm essa consciência de que, pá, peraí, vamos se distribuir aqui melhor, vamos um pouquinho mais pra lá, né. E às vezes você tá andando na rua, vem alguém e começa a andar grudado em si, ou vai subir uma escada rolante, a criatura para colada atrás de ti. Isso incomoda, sabe. É uma coisa que eu não sinto tanto no Brasil, sei lá. E não necessariamente é um local que tenha muita gente, isso acontece, assim, em locais vazios. Então, já cansei de pegar o ônibus vazio e tá todo mundo aglomerado na porta do fundo, porque os bonitos não mexeram a bunda pra caminhar um pouquinho mais. Uma coisa que incomoda muito aqui, que eu não gosto, obviamente não é só da Alemanha, mas de todos os países localizados muito acima do trópico de câncer, enfim, é a escuridão no inverno. O inverno aqui é muito escuro, é muito escuro. E a escuridão dura muitos meses. Os dias começam a encurtar ali por outubro, novembro vai mais curto, chega dezembro, assim amanhece nove da manhã e quatro da tarde já é noite. E isso é muito ruim, eu detesto. E nem a questão do frio, sabe. O frio eu acho que a gente dá um outro jeito, tem outras maneiras de driblar, mas a escuridão pra mim é muito pesada. Claro, não é só na Alemanha, países mais ao norte são piores ainda, então, particularmente, é uma coisa que eu não gosto. E assim como o escuro do inverno, uma coisa que me incomoda aqui, na Alemanha principalmente, é que eles não estão preparados para o calor. Eles não estão preparados para altas temperaturas. Então, cada ano, os verões têm ficado mais quentes e eles ainda acham que, ok, vamos pensar. Eles têm um preparo ótimo pro frio, mas pro calor não tem. Então, ar-condicionado é uma coisa de luxo. Então, pouquíssimos lugares você vai sair e vai ter ar-condicionado. Restaurante, bar, assim, geralmente não tem. Então, um ventiladorzinho, às vezes você encontra, mas não dá conta. Então, e por exemplo, o transporte público aqui, trem, ônibus, geralmente as janelas não abrem. Chega o verão e vários deles não têm ar-condicionado. E calor vira uma sauna infernal. E aí já vem, né, com o costume deles não curtirem muito um desodorante. Então, fica um cheiro insuportável. Então, é uma coisa que eu também não gosto. Outra coisa que eu não gosto, que eu acho que deve ser meio que unanimidade de vários estrangeiros, é que é muito fácil encontrar pessoas grosseiras com estrangeiros. Seja num órgão público, principalmente no setor, no escritório, que tem que lidar com estrangeiros, com migração, renovação de visto. Seja em lugares gerais, assim. Então, é bem fácil de encontrar. Eu já tive experiência de um lugar que eu fui e o meu alemão era pior ainda, né? Não que eu domine o alemão hoje, não. Tô bem longe disso. E as pessoas têm... Algumas pessoas têm paciência zero com quem não fala alemão, né? Com estrangeiros, assim. E chegam a ser debochados com você. Então, isso é muito chato. Isso é muito chato, principalmente pra um país que tá precisando de mão de obra, que tá querendo chamar a gente de fora, e eles não dão esse acolhimento legal, sabe? Principalmente... E eu não falo assim de um... Não é obrigado a gostar de qualquer um que tá chegando, mas um órgão que tá lidando com estrangeiros, eu acho que tem que ter um mínimo de educação. E, às vezes, falta. E em alguns lugares eu vou falar, daí eu tento falar alemão, falei uma coisa errada, daí a pessoa bufa, a pessoa... Que saco! Então, isso eu acho muito desagradável, né? Isso eu acho que a Alemanha tem que melhorar, até. Tem pesquisas mostrando que muito imigrante tá desistindo de viver na Alemanha por falta de integração, porque não existe muito esse acolhimento que tem, né? Então, eles estão lá, venham trabalhar aqui, mas, né, venham, mas não tô muito afim de te acolher. Então, a realidade é, tipo, um pouquinho diferente. Isso é bem xarope. Outra coisa que eu não gosto, que eu acho que mudou muito nesses anos todos, né? Eu comparo muito com o ano que eu morei aqui, em 2012, é os locais que só aceitam dinheiro vivo, dinheiro cash, que chamam de barguel. Óbvio, 12 anos atrás, sair e comprar com cartão aqui era uma coisa muito diferente. Hoje mudou muito, principalmente em Berlim, assim, muitos lugares aceito. Mas ainda tem muitos lugares que só aceitam o dinheiro em espécie. E isso eu acho chato. A gente tá, assim, pô, já evoluímos, né? E ainda ter lugares que ainda não aceitam, eu acho ainda um pouco de atraso, né? Você pode aceitar os dois, mas, pô, só aceitar dinheiro. Não gosto. Não sei se é uma visão minha ou o quê, mas eu já conversei com outros brasileiros que também repararam isso, mas, assim, eu acho que não existe muito um respeito aos idosos no transporte público, na questão de ceder um lugar pra vir um velhinho ali, todo caquético. E a pessoa não... E tá ali um adolescente, sentado, bem feliz, e não oferece o lugar. Eu acho isso uma grosseria, uma falta de educação externa. Não sei se é porque a quantidade de idosos aqui é muito maior. Não sei se é a cultura deles, enfim, de que faz todo mundo igual, que é raríssimo de ver filas, caixas, assim, ah, essa é só para idosos, gestantes, enfim, pessoas que precisam. Quase não existe, eu não vi. Então, talvez, nos transportes públicos, apesar de terem assentos específicos para algumas pessoas com mobilidade reduzida, enfim, eu não vejo muito as pessoas cederem o seu lugar para idosos. Isso eu acho também bem nada a ver. Outra coisa que me desagrada bastante é que eles amam fazer uma ligação telefônica. Coisas, assim, simples que poderiam ser resolvidas num e-mail, num SMS, num WhatsApp. Não, eles vão te ligar para dar um ok. E, assim, a gente, pessoas que não gostam de falar muito no telefone, eu também não sou muito, eu não gosto, não atendo muito o telefone. O telefone está sempre no silencioso e, às vezes, perde uma ligação que era para alguém te dizer uma coisa que podia ser resolvida num SMS. Então, eles adoram o telefone, adoram. Então, isso também é para a lista dos itens que eu não gosto. Com certeza, uma das coisas mais chatas daqui é a burocracia. Então, a burocracia é imensa e tudo é muito burocrático, tudo é muito demorado. Não existe rapidez aqui na Alemanha, né? Essa história de alemão eficiente é meio mito, né? Então, burocracias no geral, assim, você vai fazer um... vai se registrar na cidade, você tem que conseguir agendar um horário para ir lá no dia, levar o papel. Tudo assim, são várias etapas e isso acaba atrasando muito a sua vida. Então, enfim, eu sei que afeta vários setores, principalmente essa história de trazer mão de obra de fora, que como o sistema burocrático, o sistema papelado, enfim, é muito burocrático e isso afasta a gente. Por exemplo, estrangeiro que vem para cá e quer casar aqui, a burocracia é tanta que a papelada que eles pedem, o tempo que pedem, muita gente acha mais fácil ir casar na Dinamarca, é muito mais rápido, muito mais fácil de resolver e às vezes compensa você viajar até lá do que ter que ficar esperando todos os meses e papeladas mil que eles pedem, mil documentos traduzidos, apostilados, certidão disso, daquilo, então, enfim, só um pequeno exemplo, né? Da burocracia. E isso junto está ligado com outro fator que é, que eu também não gosto, que apesar de ser um dos países de primeiro mundo, a Alemanha ainda não é um país digitalizado, as coisas ainda são muito analógicas, para ser uma ideia, eles ainda usam fax, é surreal dispensar que a gente está em 2024 e ainda usa o fax, eu vi já, assim, consultório médico e está lá o aparelho de fax, e não é um aparelho antigo, é um aparelho novo, eles ainda continuam fabricando fax, porque eles acham que fax ainda é um meio de comunicação seguro, então, às vezes, eles preferem que enviar um fax do que enviar um e-mail, fora isso, eles amam os correios, eles amam mandar uma cartinha, eles amam fazer tudo por carta, e muita coisa só funciona por carta, assim, por exemplo, eu fui me cadastrar no aplicativo do plano de saúde, que por isso é obrigatório aqui, e para eu poder acessar, eles iam me mandar uma senha, e como é que eles iam mandar a senha? Por carta, tive que esperar alguns dias chegar a carta com a senha para usar o aplicativo, então, essas coisas todas são, assim, é inimaginável, se pensar, principalmente para a gente vir do Brasil, que as coisas estão muito mais agilizadas nesse aspecto, eu acho isso ótimo, a gente evoluiu muito, as coisas estão mais digitalizadas, e aqui não, aqui ainda estão assim, ah, não, a gente vai te mandar uma carta, você depois vai conferir, vai assinar um formulário e mandar de volta a carta, então, isso, o que isso faz atrasar, isso eu acho que também está envolvido com a burocracia deles, isso também acho bem, tem nada a ver, e não gosto, acho que eles têm muito caminho para evoluir ainda. Bom, isso foi só uma lista de algumas coisas que eu não gosto aqui, não sei se você se identifica com alguma delas, se você, que mora aqui, se você que não mora aqui, o que que achou disso, se ficou surpreso, se achou que é só exagero meu ou não, enfim, me conta aí, vou gostar de saber, e se quiser saber um pouco mais sobre a vida na Alemanha, eu estou começando a contar um pouco mais sobre como é essa vida de imigrante brasileiro na Alemanha, então, clica aqui nesse vídeo que vai ter mais informações para vocês também descobrirem. Valeu, obrigada, até a próxima, tchau, tchau.